Eu farei o que for por você, bastante me pedir, tudo por você, conto que fará tudo o que pedir, tudo por você. Em mim, ela está em mim, aqui em mim, ela está em mim, sim. Com a sua voz eu escutei. Eu vi logo e peguei, retornei aquilo que pedi, agora sinto tudo que sentiu. Em mim, ela está em mim, sim. Em mim, ela está em mim, sim. Tudo o que eu fiz por você, fiz o que fiz por você, tudo o que eu fiz por você, só fiz o que quis por você. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver.